E aí galera! Graças e paz a todos! Bom, antes de qualquer coisa eu queria pedir pra você deixar o seu like aí, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Bom, hoje irei gravar a música do Oficina G3, Tua Mão. Espero que gostem, vamos lá! Quando nada tem razão O dia passa sem se ver Parece estar tudo contra mim Quando nada tem razão O dia passa sem se ver Parece estar tudo contra mim Quando me encontro em aflição Correndo sem ter direção Eu penso que chegou o meu fim Quero sentir a Tua mão Segurando a minha mão Ouvir a Tua voz Ao me chamar Venha apagar esta solidão Me tirar dessa escuridão Quero ter pra sempre a Tua paz Nessa tempestade eu posso ver A Tua presença e o Teu poder Quero sentir a Tua mão Quero sentir a Tua mão Segurando a minha mão Ouvir a Tua mão Ouvir a Tua mão Ouvir a Tua mão A me chamar Ouvir a Tua mão A me chamar Ouvir a Tua mão Quero sentir a Tua mão Ouvir a Tua mão Pra me chamar Quero sentir a tua mão Segurando a minha mão Ouvir a tua voz Pra me chamar Ouvir a tua voz A me chamar Ouvir a tua voz A me chamar Graças e paz galera, muito obrigado por nos assistir Deixe seu like já, se inscreve no canal Ative o sininho pra você receber as notificações Aqui embaixo estão minhas redes sociais Me siga lá